Esse projeto exige qualificação específica para os policiais que atendem as mulheres vítimas de violência quando elas chegam nas delegacias e que elas sejam preferencialmente atendidas por policiais mulheres. Além disso, os depoimentos devem ser tomados em locais reservados e não nas salas onde todas as pessoas que chegam nas delegacias estão ali e podem ouvir o que a mulher tem a dizer. Um ponto somente da proposta vem causando algum questionamento, que é o poder que o projeto dá para delegados ou delegadas de polícia de implementarem medidas cautelares, ou seja, temporárias, para proteger a mulher vítima de violência. Entre elas está o de proibir o agressor de se aproximar da vítima ou de manter qualquer contato com a mulher ou as crianças ou ainda de proibir que ele frequente lugares onde ele possa representar um risco físico ou psicológico para a mulher. Apesar de prever que essas medidas temporárias sejam revistas ou confirmadas por um juiz em até 24 horas, esse poder, essa autonomia aos delegados de polícia está sendo questionado por advogados, por membros do Ministério Público e pela magistratura. O próprio Instituto Maria da Penha pediu à Procuradoria da Mulher do Senado que todos os setores sejam ouvidos em uma audiência pública antes do projeto ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Alguns senadores levantaram na semana passada uma preocupação de que um pedido de audiência pública poderia atrasar a votação da matéria porque normalmente quando um pedido de audiência pública é aprovado, você não pode votar o projeto até que a audiência seja feita. Portanto, foi feito um compromisso para que a audiência pública acontecesse amanhã, terça-feira, com a presença de setores que representam os delegados, os advogados, membros do Ministério Público e do Instituto Maria da Penha, além de juízes. E a votação deve acontecer, portanto, na quarta-feira. Agora, Roberto, outra coisa. Também na quarta está prevista a vinda do ministro da Educação, Mendonça Filho, para uma audiência pública na Comissão de Educação. O que os senadores devem discutir com o ministro nesse dia? É preciso lembrar o contexto em que essa convocação foi aprovada, André. Quando ela foi aprovada, a maior preocupação dos senadores era o início da reforma ministerial promovida pelo governo interino de Michel Temer, que extinguiu o Ministério da Cultura. Tanto é que o que foi aprovado para a vinda do ministro foi uma convocação e não um convite. A convocação tem um tom mais grave porque o ministro é obrigado a vir ao Senado. No caso do convite, ele poderia não vir ou simplesmente mandar um representante, um técnico do ministério. A repercussão foi tão negativa que Michel Temer resolveu recriar o Ministério da Cultura, portanto, esse assunto está praticamente superado. O debate deve se centrar, portanto, nos cortes de gastos da educação. Nós temos no Congresso duas propostas muito importantes que tratam de financiamento e que atingem a educação. Uma delas é uma proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo presidente interino na semana passada, que limita o aumento dos gastos públicos por 20 anos à inflação do ano anterior e limita também o aumento de gastos da saúde e da educação. Uma outra proposta que acabou de ser aprovada pela Câmara dos Deputados e vem ao Senado é a proposta de desvinculação de receitas que permite que a União, estados e municípios gastem livremente 30% do seu orçamento, o que também atinge as verbas da educação. Portanto, os senadores da Comissão de Educação devem querer saber quais são os impactos dessas medidas sobre o financiamento do ensino. E já que estamos falando de ajuste fiscal, nós vemos na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, um projeto que busca inverter, busca anular os efeitos do ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal que foi promovido no início de 2015, portanto no início de segundo mandato de Dilma Rousseff, que aumentou alguns impostos. Nesse caso, esse projeto específico, ele trata apenas de remédios sem similares nacionais. Portanto, ele tenta reverter esse aumento. A PIS seria reduzida de 2,71% sobre os medicamentos para 2,1% e a COFINS de 13% para 9,9%.